Regresso dos adeptos da Benfica ao Estádio da Luz, desta vez em jogo do Campeonato. Benfica-Aroga, uma defesa a 4, Jorge Jesus lançando Gilberto, Morato, Gilberto e Esmeitei, Erna, Valdezmente e Guiar em choque. Benfica com o seu povo na luz e logo aos 8 minutos, expulsão do Barrientes, Vítor Branco. Cartão vermelho, jogou a bola com as mãos fora da grande área. Repare que em momento algum o árbitro Manuel Mota interrompe o jogo. Manda seguir, repare, o guarda-redes do Aroca põe a bola na frente, o jogo nunca para. Yarmuchuk percebe, faz-se ao lance e depois o guarda-redes Vítor Braga joga a bola com as mãos fora da grande área. Cartão vermelho, Manuel Mota sem dúvidas, o jogo nunca parou e depois é clara, a intervenção do guarda-redes do Aroca. No livre, minuto 13, Valdezmente, na trave, Everton, no poste. No mesmo lance, dois vezes a bola no férias. Primeiro na trave, livre de Valdezmente, depois no poste, crescimento de Everton. Minuto 38, golo do Benfica. Pizzi a recuperar a bola, tem o João Mário, entrega para Yarmuchuk. Cavalgada de Yarmuchuk, passa o adversário e serve bandeja, Valdezmente, para fazer um zero para o Benfica. Minuto 38, Valdezmente, a fazer um zero para o Benfica. Pizzi a recuperar a bola, dando para o João Mário, a lançar Yarmuchuk. Valdezmente acompanhando o lance, poderoso Yarmuchuk, põe para Valdezmente a encostar para o golo. Yarmuchuk assiste e Valdezmente marca. Minuto 38, 1-0 para o Benfica. Cá está Yarmuchuk, assistiu, Valdezmente marcou. Minuto 43, o 2-0, Meite para Otamendi, lança para Pizzi. Pizzi vai servir muito bem para uma bela finalização de Yarmuchuk. 43 minutos, golo de Yarmuchuk. 2-0 para o Benfica. Yarmuchuk abrançando Pizzi. Yarmuchuk marcou, Pizzi assistiu. Minuto 43. Pizzi, muito bem, fazer um passo excelente para uma bela finalização de Yarmuchuk. Pizzi assiste. Yarmuchuk marca. Minuto 43, 2-0 para o Benfica. Cá está, assistência do capitão, Pizzi e golo de Yarmuchuk. Golo certificado pelo VAR em dois momentos. Primeiro momento Pizzi, um jogo. Segundo momento Yarmuchuk, um jogo. Segunda parte. Muitas ocasiões perdidas. Muitas ocasiões perdidas. Aqui o Valdesmit e o Jean Dias. Mauro, joga a bola. Minuto 65, entrado de André Almeida. 10 meses depois, André Almeida está de volta e foi capitão. Minuto 67, Rafa na cara do golo. Defesa do guarda-redes Fernando. Recarga do Valdesmit para fora. Meite é lançar muito bem André Almeida. Carreira tira o Tarapte. Pola para fora. Entrou muito bem André Almeida. Aqui Tarapte outra vez para André Almeida. Põe na área. Gonçalo Ramos para fora. Minuto 80. Faldesmit, Gildiês. Gonçalo Ramos no poste. Gonçalo Ramos atirou ao poste. Mais quem fica no ataque. Rafa, Tarapte. Bola vai sobrar para Faldesmit. Faz golo. Mas seria invalidado. Só que muito tempo de pontos. A dúvida era se o jogador do Barocca tocou a bola. A bola é tocada pelo jogador do Barocca. Estas duas repetições. O árbitro entendeu que não. E por isso o bala foi no lado. A bola foi ao meio. Incognizível. Só que depois o Manoel Mota invalidou. Já Faldesmit estava no banco dos supranos. Mais bem fica até ao fim. Mais uma ocasião. Novamente André Almeida. Muito bem voltou André. Gonçalo Ramos para a defesa de Fernando. O jogo acabava. Benfica a vencer por 2 a 0.